A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, pois foi! Eita, pois foi! Eita, pois foi! Eita, pois foi! . 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 Acabou-se acordar, tem que cuidar dessa hora. E a gente vai passar. E a gente vai parar de turnar para a volta da segunda, vem com a venda da boa. Passada, vai dar falta de tráfego no carro mesmo. Aí, as tribunas atingam o sacado, depois passa a volta da venda, vem com a venda de virão. Está correndo, Marão. E a gente vai dar. Vai! Exato. A gente vai dar falta de tráfego no carro mesmo. A gente vai dar falta de tráfego no carro mesmo. Vai! Valeu! Vamos tentar aquele negócio. Vai, vem. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. A gente não pode botar ele aí. Pode botar ele aí, primeiro. Vai, boa, dia da manhã. E a divina vai parar uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.